Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio Lucas, professor de inglês e espanhol, julgado de RPG há mais de 20 anos e esse vídeo não tem um tema específico, eu vou falar um pouquinho de dicas que vão ajudar bastante na questão do RPG solo que pode ser usado em grupo também, falar um pouquinho sobre o canal e logicamente apresentar mais material Primeiramente sobre o canal galera, algumas coisas bem bacanas, conheci muita gente legal, tem trocado ideia tivemos a nossa aventura por e-mail, participou o Emerson, o Paulino e o Lucas e foi bem bacana, foi curtinha porque no meio da aventura todo mundo morreu Bom galera, isso acontece, é super normal, principalmente nessa linha mais old school é muito fácil o herói de primeiro nível morrer, isso no D&B primeira edição Facílimo, se alguém já jogou o Dungeon Crawl Classic sabe que isso é super normal no Dungeon Crawl Classic, por exemplo, é normal o jogador começar com 4, 5 personagens porque ele sabe que só um vai sobreviver mas foi muito massa, foi legal, é bem lenta, é outra parada não tem nada a ver com RPG de mesa presencial mas ele ajuda você a conhecer as regras, a pensar nas ações, ele é outro tipo de proposta, foi legal outra coisa, junto com o outro aqui do canal, o Gregory, estou sempre trocando ideia com ele pelo Face e tal trocando ideia sobre mecânica, sobre cenários e tudo resolvemos sair um pouquinho dessa fase aí, só de trocar ideia e começamos a fazer um jogo juntos não vou dar muitos detalhes, ainda estamos no começo, mas já temos uma ideia bem legal de como vai ser o jogo e vai ser um jogo no universo do Call of Cthulhu, do chamado de Cthulhu, no universo do Lovecraft então vai ser terrorzão mesmo vai envolver tiles, vai envolver miniaturas, vai ter a parte do RPG, vai ter a parte solo, a parte que dá para jogar em grupo é só o que eu posso falar agora, a gente espera em breve estar apresentando aí alguma coisa e a gente cair bem longe com isso, na verdade bom, é isso aí galera, para todo mundo que tem pedido material se eu esqueci de enviar, me desculpa, manda de novo, seja aqui no canal, seja no e-mail tem vezes que o YouTube, eu não recebo a notificação, aí eu vou lá no vídeo eu vejo que tem comentários de uma semana atrás, é só por isso galera eu vendo o comentário, com certeza eu respondo na hora, se for material eu mando também só se eu estiver na rua, no trabalho, alguma coisa não dá, mas se eu estiver em casa eu mando sim bom, vamos pular essa parte e vamos para dicas dicas de como dar um improve, como melhorar a nossa sessão de RPG solo a primeira dica que eu vou dar é o seguinte galera, por mais que seja um jogo de imaginação, um jogo de criatividade ajuda muito na imersão do jogo e na sensação de você estar produzindo algo, de você estar jogando escrever a partir da sessão, por exemplo, olha só galera, eu tenho aqui, que foi uma sessão que eu fiz algum tempo atrás no cenário de arquivo X, que é meu seriado favorito, eu faço episódios assim, com as minhas próprias histórias e deu 11 páginas, o que eu fazia, eu escrevia por cima o que estava acontecendo, aqui com os personagens escrevia a cena, bem por cima, e colocava todas as rolagens de dados, por exemplo, agora eu vou ver uma rolagem de dados para isso colocava o resultado, tudo, então é bem legal, porque você vai entrando dentro do jogo ele faz a aventura ficar um pouquinho mais lenta, mas o que você perde nesse tempo, você ganha em imersão e agora é legal, porque eu leio, eu sei exatamente tudo o que aconteceu na aventura quando que eu rolei dado, qual foi o resultado, o que aconteceu isso não só ajuda, como isso daqui pode virar material futuramente para você trabalhar de repente em grupo, transforma isso numa aventura para ser feito em grupo é o que eu vou fazer com isso então escrever ajuda muito segunda coisa, quem assistiu o meu último vídeo que foi a Templo de Agamotto a terceira parte viu a questão de tabelas geradoras aleatórias, as chamadas de 100 você joga um dado de 100 e procura o resultado então vai atrás dessas tabelas de conteúdo por exemplo, tabelas de encontros na floresta tabelas de dungeons, tabelas de sala procura um pouquinho na internet você acha, acha bastante coisa em português também referente a isso se for em inglês então, você acha o mundo inteiro e para que que ele é interessante? porque muitas vezes só ficar na nossa própria imaginação a gente tem alguns padrões que a gente tem a tendência de ficar repetindo por exemplo, floresta para mim no cenário medieval sempre vai ter elfo sempre só tem hora que eu não quero encontrar o elfo eu quero encontrar uma coisa que eu não faço ideia do que vai ser então eu procuro uma tabela que seja encontros na floresta aí eu vou lá e pode ser qualquer coisa inclusive elfos outra dica que eu vou dar é que o RPG solo geralmente ele corre o risco de ir, ele vai, a história vai, 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 vai e é muito difícil você encontrar um final isso é uma coisa séria então muita gente pensou em criar uma estrutura para a aventura ela tem um começo, um meio e um fim e eu vou apresentar agora alguns métodos que trabalham com isso o primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês é esse daqui que é o Nine Ques que é o Nine Questions nove questões ele propõe que a aventura ela passe por essas nove questões é a primeira, a introdução e aí ele vai propondo nove questões quando chega na última é um encerramento então você tem uma escada e você tem um arco que você vai respondendo ele é bem legal ele, ele, ele esse livro essa pochila aqui ela propõe uma, um arco ele não tem um sistema de regras você tem o sistema que você quiser ele propõe o começo, meio e o fim da história é bem legal isso é muito útil para quem quer escrever também não só para quem quer jogar ele é do John Fiori esse é um dos caras mais importantes quando o assunto é RPG solo ele é um dos caras que começou tudo isso aí nessa nova onda né que fez a maior parte das técnicas que eu tenho apresentado para vocês ele já fazia é bem legal isso daqui galera Nine Questions se alguém quiser infelizmente só tem em inglês ele é curtinho tem nove páginas nove ou dez muito massa um outro bem bacana que tem uma estrutura é o CRGE que é o Conjectural Holy Playing Game Master Emulator ele na verdade ele é muito parecido com o Mythic ele basicamente ele pegou o sistema do Mythic o próprio autor fala isso só que junto nisso ele colocou uma estrutura também que tem um começo um meio e um fim para sua história ele é bem legal ele tem tudo o que o Mythic apresenta ele é escrito pelo Zach Best eu tive bastante oportunidade de conversar com ele pela internet ele acabou dando muita dica na forma como eu jogava tudo infelizmente ele morreu de câncer no ano passado foi uma coisa bem 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 drástica mesmo entre ele descobriu o câncer e a morte dele foi 3 meses ele tem muitos outros materiais bacana ele deixou aí um legado para quem é jogador solo muito grande e era um cara muito acessível muito acessível mesmo então fica aí CRGE se alguém quiser também envia um outro que tem uma estrutura é esse daqui que é o Daydream Solo muito bacana ele propõe desafios ele faz toda uma estrutura de começo e meio e fim baseado em desafios então ele tem um sistema aqui que ele fala que ele diz quantos desafios você vai enfrentar ao longo da aventura e esses desafios vão em ordem crescente e dificuldade até chegar no último desafio e você também pode usar o sistema que você quiser é muito bacana isso daqui ele tem uma ambientação você pode usar qualquer cenário medieval terror vampiro lobisomem ficção científica só que é como se você 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 pessoa tivesse vendo isso acontecer numa realidade alternativa em que você tem o poder de influenciar então a história o RPG na verdade é como se você estivesse vendo uma outra realidade que você pode influenciar é bem legal esse conceito aqui é infelizmente eu não faço ideia quem escreveu isso porque o PDF que eu peguei não tem assinatura mas se alguém quiser eu envio pra vocês aí e se alguém descobrir quem fez isso por favor avise que é um jogo muito bacana e o último material de hoje é esse daqui do Horry Brassabuckle provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele é que é um cara que eu troco bastante ideia também aí nas redes sociais no Google Plus um cara super acessível que é o Peerless Intersections ele também não tem um sistema você pode usar o que você quiser mas ele tem esse arco ele é diferente porque você antes de começar o jogo você elenca você seleciona elementos que você quer aparecer na sua história e ele dá um método de você misturar isso dentro dos elementos que vão surgindo aleatoriamente então ele é bem legal porque ele é um meio a meio a história acontece cinquenta por cento do jeito que você quer e acontece muita coisa que vai mudando isso muito bacana esse já é um volumão mais denso assim tem acho que umas quarenta páginas trinta quarenta é um sistema bem legal muito massa então é isso galera essas são as atualizações aqui vai ter muita coisa bacana vindo por aí se alguém quiser algum desses materiais por favor me peça que eu mando sim com certeza tá um abração pra todos até o próximo